Bom dia pessoal, estamos aqui saindo do nosso hotel em Pádua e hoje rodaremos até até a Hungria, mais precisamente na cidade de Siofok. Rodaremos aí uns 630 quilômetros mais ou menos no total aí até o hotel. Então vamos andar uma parte na Itália hoje, daqui a pouco estaremos cruzando por Veneza, ali está a placa em cima ali ó, Veneza. Nós vamos seguir e entrar na Hungria. Outra coisa, na Hungria você tem que comprar uma vinheta também, que é estilo de um selo-pedágio que você paga, você compra na entrada do país, aí você compra por, não digo pelo número de dias, mas tem ali por mês, por ano, por semana, tem países que é por ano, igual a Suíça lá nós pagamos por ano. Eu acho que a Áustria também é por ano. E aqui, se eu não me engano, é por semana. Vamos ver aí. Mas tem que pagar. Antes de entrar no país, você tem que ter essa vinheta, comprar essa vinheta. Então, quando você estiver viajando aqui pela Europa, presta atenção aí aos países que usam esse sistema de vinheta aí, para você não ser parado na estrada aí e multado. E provavelmente a multa aqui não deve ser barata não. Certo? Fica a dica aí então. Então, vamos lá. Passando aqui dentro da cidade de Pádua, Pernoitamos aqui, é onde fizemos um passeiozinho ali pelas, pela área central da cidade. Deu tempo ainda. Aqui a parte histórica ali. Filmamos aí, fotografamos algumas coisas aí. Comemos uma pizza maravilhosa ali. Na Itália, né? Como não vai ter pizza boa na Itália, ah? Então, vamos lá. Vou desligar a Cã. A hora que tiver alguma coisa interessante, algum lugar bonito aí na estrada, aí na rodovia, ou que estivermos cruzando alguma cidade aí, eu volto com vocês, ok? Olha aí, pessoal. Catedral de Pádua. Aqui na Itália. É a única igreja aqui do Vaticano, fora do Vaticano, ó. Ela tem a bandeira do Vaticano ali, ó. Igreja de Pádua. Aqui na cidade de Pádua da Itália. Basílica de Santo Antônio. Agora em frente, ó. Basílica de Santo Antônio aqui, ó. Olha aí, ó. Magnitude de tudo isso aqui, olha. Grande mesmo, viu? Uma imponência aqui, viu? E aqui o carro da polícia chegando aqui pra nós receber já, ó. Marca a bobeira aqui, você vai pro xilindró já, viu? Mas olha, ó. Bonito, hein? Chegamos a tardezinha aqui, viemos pro centro. Vamos fazer alguns passeios, alguns lugares aqui. E seguir amanhã, ok? Então, fica aí, ó. Lembrança pra vocês aí. Que praça. Legal aqui, ó. E aqui um prédio aqui, ó. Tá escrito ali, ó. Padova. Maravilhosa. Samus Patrimônio da Unesco. Realmente é um lugar antigo e bonito, meu. Continuamos os nossos passeios aqui, vamos lá. Daqui a pouco eu volto com vocês aí. Estamos chegando em outra praça aqui no centro de Padova. Aqui, vários lanchonetes aí. Com essas mesas, com essas turmas que vêm aí fazer um happy hour aí depois do serviço. E aqui uma basílica. E aqui uma basílica. Estamos no fundo dela aqui, acho. Acho que a parte principal dela é do outro lado lá. Mais uns prédios bem imponentes aqui, viu? Olha aí, ó. E seguimos aqui, no centro de Padova. Mais uma praça aqui em Padova, pessoal. Olha aí, ó. Olha como está de gente aqui. E olha as mesas ali com os... Todo mundo comendo, bebendo. Calor aqui, gostoso. Aqui é uma temperatura agradável. Deve estar por volta de 25 graus aí. Então, é. Temperatura é maravilhosa, meu. Cidade é muito bonita. Bem interessante aqui, olha só. Show, show. As mesas aqui desses restaurantes, olha. Todas cheias, lotadas. Pessoal aqui fazendo happy hour. Outros turistas. E olha só. Sensacional, meu. Um lugarzinho. Dez, viu? Comemos uma pizza aqui nesse ten ali, ó. Que delícia a pizza, meu. Maravilhosa. Show, show. Encerrando o nosso dia aqui em Padova. Só paramos aqui para um pernoite. Aproveitamos vir para o centro aqui. E agora... Retornando ao hotel para uma merecida noite de descanso. Volto com vocês amanhã. Olha aí, pessoal. De novo aqui nessa autopista aqui. E aí, ó. A placa aí à direita. Aí você sai para a Veneza. E aqui nós vamos reto, sentido Hungria, Patrieste e Beluno. Eu acho que estamos aqui a 40, 50 quilômetros só de Veneza. E entrando à direita aí, ó. E não vamos passar por lá. Essa vez não está no nosso roteiro. Mas também teria que ficar aí em Veneza pelo menos uns 3, 4 dias aí para conhecer e apreciar tudo isso daí. Como o nosso destino é a Romênia, então nós estamos só passando por aqui, ok? Então rumo aí, ó. Trieste e Beluno são as próximas cidades aí até a fronteira com a Hungria. Olha aí, pessoal. Tudo engarrafado de novo, ó. Estamos aqui na região de... Quase chegando em Udine. Mas olha o trânsito. Infernal, meu. Para quem vem de lá para cá, não. Mas nós que estamos indo daqui para lá, está um caos, meu. Cheio de motos aí na frente e atrás aí. Nós fazemos um... Um transifuso aqui, como diz o outro aqui, entre os carros. Mas está complicado, meu. Não está fácil. Não rende, não rende, não rende. Olha lá, a pista da direita lá também, ó. Não rende. Olha aí, pessoal. Depois de mais de 170 quilômetros, entrando... Estamos aqui, ó. Entrando para Trieste. Vamos deixar a esquerda lá, que vai para a Udine. E vamos... A direita aqui, ó. Gorizia e Trieste. Daqui a pouco, estaremos aí. Cruzando a fronteira da Itália. De ontem para hoje, atravessamos toda a Itália. Entramos na França lá. Da França para a Itália. Suíça, Itália. E agora vamos para a Hungria. Pessoal, parei ali no pedágio agora. Não deu tempo de filmar antes aí. Estava uma fila imensa. E deu 13,90 euros. Rodamos aí em torno de 200 quilômetros. Quase. Então, estamos aqui. Eu acho que próximo à fronteira já. 13,90, 14, 14, 28, 28, mais 28, 56, mais 14, 70. Então, deu 70 reais o pedágio aí, em torno de 200 quilômetros. Autopista. Alguns trechos ali, como vocês puderam ver aí, um pouco de congestionamento. Mas hoje o congestionamento era porque tinha alguns trechos que tinha obras. Não é igual ontem que a pista congestionava sozinha, por si só. É, pessoal, várias placas ali da Eslovênia. Não sei se já não entramos na Eslovênia. Acho que sim. Vamos ver aí o que tem de sinalização aí de placas. Mas eu acho que já estamos na Eslovênia. Eu acho que vamos cruzar Eslovênia e depois Hungria. Tomara que eu não esteja equivocada. E se tiveram, depois corrigimos isso daí, ok? Vamos lá. Olha aí, pessoal. Cruzamos agora um pouquinho ali pelo... Pelaquela placa da comodidade europeia da Eslovênia aqui. E aqui vamos comprar a vinheta. Eu vi uma plaquinha ali da vinheta. Então, daqui a pouco eu passo para vocês aí. Qual o valor dessa vinheta aí? Pessoal, paramos aqui na fronteira. Tiramos o... Compramos a nossa vinheta aqui da Eslovênia. Eu tinha equivocado um pouquinho antes lá. Eu falei que nós ia entrar direto na Hungria. Não. Primeiro Eslovênia, depois Hungria. Aí está a placa aí, ó. Da Eslovênia. Estamos literalmente agora entrando no país Eslovênia. Daqui a pouco já cruzaremos aí. Ok? Então, vamos lá, pessoal. Sobre a vinheta aí. Nós pagamos 7,50 euro na vinheta aí. Aqui é a comunidade europeia, né? Então, aqui eles aceitam euro. E vamos parar daqui a pouco para o primeiro abastecimento aqui na Eslovênia. Vamos ver o quanto está o preço da gasolina aqui. Mais aí a vinheta 7,50. E outra coisa, você tem que já... Se vocês estiverem por aqui, já tira a foto da placa da moto. Já leva lá para pegar a vinheta porque eles vão te pedirem, ok? Não é aquele selinho que você coloca no parabriso. Eles te dão um comprovante lá, um código de barra. E cadastra no sistema que é a placa da moto. Ok? Então, 7,50 vezes 2, 7,50, 15, 30, em torno de 40, 40 reais aí. A vinheta aqui para a cruzagem da Eslovênia. Eles fazem para mínimo, acho que 8 dias foi a que nós compramos. Então, vamos lá, pessoal. Agora eu vou abastecer aqui. Vamos ver quanto que está o preço da gasolina. Vamos lá, pessoal. Primeiro abastecimento aqui na Eslovênia. É. Gasolina Super 95, que está 1,70. 08 o litro, 1,70 euro. Então, não dá nem 10 reais o litro. Preço da Itália. Continuamos aqui nessa autopista aqui. Velocidade aqui nesse pedaço é 80, porque é um entroncamento aqui. Mas a velocidade normal dela aqui é 130 por hora. Então, rende bem. E outra coisa. Aqui parece que o movimento já está mais suave. Não está aquele tráfego intenso de automóveis. Esperamos que para frente também esteja assim. Que não esteja um tráfego tão intenso igual estava ali na Itália. Nossa, a Itália ali estava um caos. Continuamos aqui nessa autopista aqui da Eslovênia. Agora o movimento aqui está mais intenso um pouco. Vamos dobrar a esquerda daqui uns 40 quilômetros, mais ou menos, quando chegarmos em Lubeligiana. Temperatura 26 graus. Pista boa. Velocidade aqui de cruzeiro. Velocidade da pista é 130, mas dá para andar um pouquinho mais. São três pistas. Bem cuidada, bem conservada. Impecável. Até agora está tudo ok. Olha aí pessoal, pegamos aqui o trânsito um pouco devagar aqui. Mas olha o costume do pessoal aqui. Olha como funciona. A pista é dupla, né? E eles já deixam a... Quando tem o trânsito assim meio engarrafado, eles já deixam essa pista do meio aqui, ó. Livre. Para... Se for acidente, é ambulância prestar atendimento rápido. Olha aí, ó. A pista do meio aí está sempre livre. Eles andam... Quem estava nessa pista da direita que anda aqui no acostamento, ó. E deixam o meio livre. A gente não sabe se é acidente. Mas se for acidente, para as equipes de socorro ter acesso ao local o mais rápido possível. Só porque eu falei que o trânsito estava fluindo aqui, né? Já começou a ficar igual a Itália lá. Desde quando dá uns... Uns engarrafamentos assim, sem... Normal. Eu acho que é o excesso de carro. E alguns no meio aí que vai muito devagar, aí atrapalha, né? Atrapalha o... O trânsito aí. E aí, pessoal, contornando aqui... Lubliana. E aqui tem várias direções aqui, viu? E você vai para vários países da Europa aí. Troncamento bom aqui. Bem feito. Bem caprichado. Bem sinalizado. Vamos entrar num túnel aí. E eu vou desligar. E daqui a pouco eu volto com vocês aí, ok? Olha aí, pessoal. Estamos indo aqui sentido Maribor. E lá ao longe, lá, eu não sei se a câmera pega aí, porque tem muita fumaça. Mas dá para ver o alto das montanhas lá, toda... Todas com... Com neve no topo. Olha aí, pessoal. As paisagens aqui da Eslovênia. Autopista... Está rendendo bem agora. O trânsito já deu uma melhorada depois que cruzamos Lubliana ali. E as estradas aqui são muito boas. Olha aí, ó. E a... Topografia é assim, um pouco de morro. Bastante verde. Bastante pastagens. Ali, ó. Esquerda ali dá para ver, ó. Olha a velocidade dos carros aí. Eu estou a 132 e o cara passa a... 150, 160 por aí, ó. O cara senta a bota aqui. Aí, ó. As casinhas aí bem cuidadas, ó. As fazendas aí, ó. Feno aí. Plantam muito feno. Para a época do inverno eles terem como alimentar o gado. E está a 24 graus e meio, mas... Agora deu uma refrescada aqui nessa região de montanha. Montanha não. Região de... É. Morro da direita, morro da esquerda. Não muito alto, mas... Bem arborizado e... Bem fresquinho. Olá, pessoal. Olha aí a topografia aqui na... E a cultura aqui, ó. No interior da Eslovênia, olha. Muitas pastagens. Muito gado, como vocês puderam ver aí. Cruzamos agora há pouco aí. E várias comunidades, cidadezinhas. E aqui, ó. Feno, trigo. Ali, ó. Plantação de trigo. Ali atrás eu vi uma plantação grande de tomate. Ali, ó. À esquerda aí também, ó. Plantação grande ali. E estamos aí. No interior da Eslovênia. Paramos aqui no posto. Comemos um... Sanduba aí. Tipo daqueles... Subway. Mas é tudo pronto ali, tem. Muito saboroso. Uma Coca-Cola. Porque não dá pra... Durante o dia ficar... Comendo demais. Porque senão depois a... A preguiça pega na estrada. E começou a... A chover aqui. Mas o sentido que nós vamos... Não tá chovendo. Então... Como tá... O clima tá quente aqui. Tá calor. Eu vou... Nem colocamos capo de chuva aqui. Que vamos levar um pouquinho dessa chuva na... Na roupa aqui. E dar uma refrescada. Isso é bom. Estamos cruzando uma região bonita aqui agora da... Da Eslovênia, viu? Passei ali atrás. Tinha vários... Várias casas assim de... De fazendas. Muito... Muito bonita. Parecia uma vila... Uma vila de veraneio, assim. E olha aí, ó. Várias indústrias. Setor da agricultura aqui bem intenso, aí, ó. Várias culturas. Aqui... Um nome esquisito pra gente soletrar ali. Aí tem mais um posto de serviço aí, ó. Dos dois lados dessa autopista. Olha, bem... Bem caprichado, olha. Tanto desse lado como desse, ó. Aquele um que fomos lá atrás. Os banheiros limpíssimos. Tinha até porta automática elétrica na porta do banheiro. Tudo bem limpinho, caprichadinho. E olha aí as fazendas aí, olha. Que capricho. Realmente... Essa região aqui é... É bonita. Olha aí, pessoal. Viu ali? Braca das distâncias ali. Os nomes todos esquisitos ali. Eu entendi ali Budapeste. Quase 300 quilômetros aí. Estamos a menos de 100 quilômetros de entrar na Hungria. Vamos lá. Deixa eu desligar aqui que estamos entrando em outro túnel aqui. Budapeste. 296. E nós vamos até Siofoque hoje. Que está a 200 quilômetros daqui. Só porque eu falei ali atrás que as nuvens estavam à esquerda. E provavelmente não pegaríamos chuva. Olha aí, ó. Olha o que vem pela frente aí. Justamente viramos para a esquerda, meu. Olha aí, pessoal. Os trigais aí. Região intensa aqui de... Plantação de trigo. Com grandes armazéns aí. Grandes silos para armazenamento de trigo. Olha aí, ó. Eles estão a pouco aqui no trigo. Olha ali, ó. Armazém de silos grandes ali, ó. E dele trigo, ó. Região plana aqui. Grandes fazendas de trigo, viu? Olha, a esquerda e a direita, olha. Some de vista. Olha aí, pessoal. Que impressionante isso daí, ó. Presta atenção nisso daí, ó. Essa passagem que está em cima da rodovia aí. Olha aí, ó. Viram aí? Não é passagem de automóveis, não. Isso aí é para... Passagem de animais silvestres. De um lado a outro aí dessa... Da pista. Porque a pista é toda... Toda dupla, né? E com esses... Com esses... Com essas... Ah, como eu vou dizer... Essas proteções aí que tem para os carros não saírem da pista. Então, os animais não conseguem cruzar aqui. Então, ao longo da rodovia tem aquelas... Aquelas passagens verdes ali, tudo com árvores em cima. Para os animais que vivem do lado esquerdo aqui. Cruzar para o lado direito. Então, se não, ficam isolados aí de um lado ao outro do país aí. E nunca cruzam, nunca fazem nada. Então, assim, pelo menos eles têm esses... Esses locais aí que eles conseguem cruzar. Você pode ver aqui, ó. Cerca aí, ó. Pode ver aí, ó. Cerca desse lado. Cerca daquele lado. Como é que eles vão passar aí? Então, eles ficam aí rodando, rodando, rodando. Até que acham a passagem lá e cruzam por cima daquilo lá. Olha. Show, show, viu? Nesse ponto aí os ambientalistas estão corretíssimos, viu? Tem que ter esse cuidado, viu? Para não acabar com as... Com os animais aí. Senão, eles vão definhando aí, cruzando entre eles e nunca... E a espécie vai em extinção. Assim, não. Já cruzei por vários aí na rodovia. Que na Europa tem muito disso. Não é todos os países, não, hein? Não é todos os países que têm isso aí, não. Os países que têm consciência aí, eles... Obrigam as concessionárias que ganham a licitação para explorar isso aqui. Para ter esse cuidado. Exigem que eles façam isso. E olha. Show, show. Esse vale... Isso aí vale um show, show, viu? Se tiver daqui a pouco, mais à frente, eu vou... Filmar para vocês acompanharem aí. Pessoal, paramos no posto aqui para um abastecimento aqui na saída da Eslovênia, que já estamos quase na divisa do país. E aproveitamos e já... Aí, ó. A placa aí, ó. Chegando na Hungria, ó. Falei que na divisa está aí, ó. A placa aí, ó. Mas olha aqui. Que esquisito ali, meu. Você viu ali, pedindo a vinheta ali. Nós já paramos ali, já compramos a vinheta. Pagamos R$ 7,50. A gasolina aqui na Eslovênia está em torno de R$ 10,00 aí também. Só na França, que era mais cara lá. A Itália. E aqui... Não sei, é a Hungria agora. Vamos ver como vai estar na Hungria. Mas é a mesma... Mesma... Mesmo preço. Combustível em torno de R$ 10,00. Bom. Vamos ver a placa ali. Já estamos na Hungria. Nosso objetivo de hoje. Pessoal. Lembra que eu falei para vocês aí que nós iríamos pegar uma chuva aí hoje? Ah, não deu outra. Pegamos ali. Mas, rapaz, estava a 29 graus. Veio para... A temperatura foi lá para baixo. Veio para 15 graus. Está assim. Rapidinho. E 15 graus. Vou ser molhado aqui. Que o gol molhou a jaqueta aqui. Nossa. A sensação... Gela. Tomara que abra sol daqui a pouco aqui para enxugar logo isso aqui e dar uma aquecida, meu. Tô louco. Olha aí, pessoal. Viram aí? Isso aí por cima da rodovia aí para a travessia de animais silvestres também. Aqui na Hungria é a mesma coisa, essa preocupação aí com a natureza. Estamos aí a 14 quilômetros de Siófoke. Nosso objetivo de hoje. E tudo por autopistas hoje, hein? Hoje o dia foi desde quando saímos lá da Itália. De Padova. O dia inteiro só por autopista. Olá, pessoal. Estamos aqui chegando em Siófoke. Vamos a um quilômetro. Um quilômetro aí. Vamos pegar a direita aí. A placa aí, ó. E estamos ainda a 4.4 do hotel. E pelo que deu para ver ao longe ali, ela fica, essa cidade fica uma... magiada por um lago. E parece que o lago é grande, viu? Aí a placa da entrada da cidade ali. Não sei se a filmadora pegou aí, mas eu acho que sim. Estamos aqui na via de acesso à cidade aqui. Entrada e saída para autopista. E aqui eu acho que vamos... E aqui eu acho que vamos... Vamos devagar agora aqui. Olha... Para um pernoite aqui parece que está... Está bonito aqui. Estacionamentos. Ah... Lá na frente dá para ver aqui o lago lá, hein? Eu acho que estamos bem próximo ao lago aqui. Ou até o bem em frente ao lago. Tomara. Aí sim. Aí vai dar para fazer umas caminhadas aí. Dá para ver. Lá na frente dá para ver o lago lá. Vamos lá. Virar nossa avenida aqui. Estamos aqui. O hotel deve estar... 70 metros aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Está aqui. Aqui está. O hotel bem em frente ao lago. Uh! Maravilha. De repente tem uma piscina aí bem na frente do lago aí, meu. Vamos ver aí. Aquele estacionamento de bikes, eu acho. Mas acho que dá para colocar moto também. Vamos ver. Estamos aqui em Siofok, na Hungria. Fazendo um passeio nesse calçadão aqui. A beira do lago Balaton. Cheio uma rua aqui, mais ou menos. Acho que deve dar uns 500 metros aqui, ó. Cheinho de lanchonetes, bares, restaurantes. Olha aí, ó. Tudo com as poltronas aqui na rua. Eu vou dar um tchan aqui na rua para vocês terem uma ideia, ó. É pertinho do nosso hotel, ó. Mas é uma... É um calçadão aqui, ó. À noite isso aqui, nós vamos vir jantar aqui. Eu acho que o agito deve ser grande aqui, viu? Porque... O lugar é impressionante, meu. Olha aí, ó. Essa rua, olha. Vai embora, olha. Olha lá, ó. Vai embora para frente, meu. Bem na beira do lago aqui. Eu acho que deve ser o... Uma estação de verão deles aqui, né? Então, por isso que está cheio de gente. A noite, isso aqui vai ferver, meu. Com certeza, meu. A noite vai ferver isso aqui. Aqui está, ó. O Marcelo, o Enzo. O Marcelo tomando uma cervejinha. O Enzo também tomando uma cervejinha de... De sorvete ali. O Marcelo, olha aí, ó. Soprone. Soprone. E? Boa. Sabrosa? Então, tá. Vamos lá, pessoal. Daqui a pouco eu volto com vocês aí. Olha aí, pessoal. Continuamos aqui em Ciofa, aqui. Nesse calçadão aqui. Fazendo uma caminhada aqui. Um lugar cheio de bares, restaurantes, lanchonetes. Casa de câmbio. Bem a uma quadra do lago aqui. Acho que esse lago deve ser famoso aqui, viu? Porque o movimento é intenso aqui de gente. Olha aí, pessoal, o nome do local que nós viemos aí, passeando aí, ó. Aí está. Praça Corzó. Ou Praça Corzó. Aqui tem um lugar aqui, ó. Tá cheio de trailers estacionados aqui, ó. Acho que a galera da Europa aí que vem de trailer aqui já fica acampado aqui, bem na frente do lago aí, ó. É, pessoal. A Ciofoque aqui é cidadezinha interessante, meu. Olha aí, ó. Olha os barcos iniciando o passeio aí, ó. Por esse lago. Ele deve navegar aí por várias ilhas ou vários lugares aí. Lá já tem um que saiu lá, ó. Lá longe dá pra ver aqui. Acabou de sair aqui, ó. E mais barco estacionado aqui. Aqui deve ser o atracadouro deles aí, ó. E aqui... Vamos seguindo o nosso passeio aqui, ó. Aí, pessoal. Tem passeios de barco pirata aqui, ó. Olha aí, ó. Talisman 2. Barco pirata. Realiza passeios também por esse lago aqui. Olha aqui. Lugarzinho aqui pra você passar uma temporada de praia no verão aqui à beira desse lago. E é um lago grande, viu? A infraestrutura boa. Hotéis bons ali. E olha aí, ó. Olha esse visual aqui dessa... 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 Ponta de... De praia de lago aqui. Que sensacional. Marcelo... Que tal? Surpreendeu? Surpreendeu. Era só um descanso, né? De algumas horas, mas olha aí, ó. Estamos no paraíso dos húngaros. Nosso hotel é depois daquela montanha russa. Agora nós vamos aqui na... Costaneira deles. Né? E depois vamos naquela parte dos restaurantes e... E dentre outros... Bonito, né? Pontes de divertimento lá. Superou a expectativa essa cidade, né? Sim. Era só uma parada, né? Como? Sabíamos que era turístico, mas não tão bem cuidado, igual tá aqui, né? Muito bonito, né? Compensa ficar um dia aqui, né? Se falar húngaro, até dois. Aí, ó. Tá vendo aí, ó? O Marcelo já ficou animado aqui pra próxima viagem e, de repente, fazendo um stop aqui de dois dias. Olha aí, pessoal. As lanchonetes aqui. Isso que nós estamos longe lá daquela rua central lá. Mas, olha, igualmente aqui, cheio de... De comida de todos os tipos aqui. E o pessoal agarra você na rua aqui, meu. O Marcelo já apetitou um aqui. Aqui no coquetel, tomar um chopp. E depois ir jantar. Que tal o pôr do sol aí nessa praia aqui, hein, pessoal? Nesse lago. Em Siófoc. Que show, show, olha. A marina lá ao fundo, com os barcos. Realmente, muito bonito. Agora há pouco, não podemos entrar aqui, porque estavam filmando, ó. Agora já liberou aqui, pessoal. Olha aí, ó. Dá pra fazer um take legal aqui, pra vocês terem uma noção aí, olha. Que show, show isso aqui. Pessoal pescando aí. Aqui uma roda gigante. Turma andando de bike. Olá, pessoal. Viram aí? Que charme de cidade. E outra. Isso aqui é um balneário aqui da Hungria. É muito famoso. E nós estamos no começo de junho. Então é só o começo da temporada. Tá abrindo a temporada agora. Dizem que no final de junho, julho e agosto. Essa cidade aqui vira uma... Uma camburiú da vida aqui. Diz que fica entupido de turistas aqui. Então, vale a pena. Recomendo pra vocês ficarem um, dois ou três dias aqui, ok?